O Castelo St. Andrews Está em localização privilegiada Dentro de um condomínio particular No centro de Gramado Com muita privacidade, exclusividade E vista para o deslumbrante Vale do Quilombo Reúne exclusividade, sofisticação e requinte Em um empreendimento com arquitetura Inspirada nos castelos europeus É o primeiro e único Exclusive House do Brasil Reservado àqueles que desejam desfrutar Serviços diferenciados e totalmente personalizados Em ambientes elegantes, intimistas E impecavelmente decorados Com elementos clássicos e contemporâneos Música Olá, viajantes! Eu estou aqui no Hotel St. Andrews, em Gramado Vou fazer uma visitação Eles têm várias experiências diferentes aqui E a experiência que eu vou levar você comigo hoje É o chá da tarde Então, vem comigo Estou aqui com a Pamela Que ela é gerente de contas do Hotel St. Andrews E ela vai mostrar o hotel pra gente, então Olá, sejam todos muito bem-vindos ao St. Andrews É isso, então, vamos lá? O Castelo aqui são 11 suítes Divididas em quatro categorias Mais o nosso restaurante Que acomoda até 38 pessoas O hotel é bem exclusivo mesmo, né? Bem exclusivo Ali nós temos o nosso cigarão Que eu também vou apresentar pra vocês Que é a nossa chá do carinha E todos os amigos do hotel estão sempre preparados pra atender E a gente circulou, quer sentar ali Ali é preciso de almoço, de jantar Cada tarde A sua ideia é que ele utilize a maior parte dos ambientes que ele conseguir durante a estrada E que quando ele estiver hospedado, que ele nem queira saindo Então, hoje nós trabalhamos com o Castelo e com a Experiência Maltem Esse é o Rodrigo E esse é o Oliveira, nosso maître Boa tarde Sejam bem-vindas, viu? Muito obrigada Então nós trabalhamos com o Castelo e a Experiência Maltem E o Maltem inclui a Mountain House Que seria a nossa proposta família, né? Que é uma casa com serviço de hotelaria Ela tem toda essa exclusividade de estar em um prédio só pra ela Privacidade pra... Quantas pessoas da família pode ser? Acomoda até sete pessoas São três suítes, bem confortáveis Eles ganham então um acesso privativo Eles vão com a chave Tem acesso direto à casa Mas continuam utilizando todas as áreas sociais do Castelo Eles acabam tendo, né? A varanda então A disposição A varanda então Quando ela está... Quando ela está disponível só pros clientes Nós deixamos ela montada também É possível colocar a churrasqueira aqui Fazer toda uma proposta E o nosso mirante Que é hoje onde nós vendemos o nosso wine terroir Que é a proposta de degustação de vinhos Seguido do jantar Ou somente a degustação de vinhos E pra clientes hospedados Nós temos a opção de almoço, jantar Chá da tarde Que lindo O Castelo Sant Andrés de Gramado É o único hotel de montanha do Brasil E membro do seleto grupo Rolê e Chateau De hotéis de luxo em todo o mundo E o hotel oferece também o Day Use Uma ótima opção Para você desfrutar dos excepcionais serviços do hotel Sem se hospedar Eu vou deixar o link para as reservas Ou para consultar o hotel Ver o que eles oferecem Aqui no box de descrição do vídeo Agora a gente está ali com um pouquinho de material Nós estamos fazendo um show de luzes, né? Do Castelo Mas é um ambiente onde entra duas pessoas Com a proposta de pizzas Com o dia E também para adicionalizar o seu forno A noite o hotel fica incrível Se vocês conseguirem vir algum dia Em uma sexta-feira Durante a apresentação Vão ser muito bem-vindas Dedicado aos amantes de cigarros Charutos Para quem gosta de consumir Como não é possível consumir dentro da suíte Se aqui é muito frio A gente tem que ter um ambiente Para receber as pessoas, né? Então a gente já deixou ele prontinho Com uma lareira bem aquecida Algumas opções de uins E também, obviamente, para aqueles skates Mesmo que não fume E aqui então é a piscina aquecida E aqui é a vista para o vale Ah, essa vista é incrível Nossa Então vamos agora conhecer Outras dependências do hotel E gostam de utilizar a noite Podem ficar sempre bem à vontade Esse ambiente fica sempre à disposição Assim como o nosso bar 24 horas, tu fala? 24 horas Então nós temos também duas salas de spa À disposição dos clientes As trapeiras, elas precisam ser agendadas Com um pouco de antecedência Mas o ambiente está sempre à disposição Nossa, que gostoso Que gostoso Que gostoso Também tem vista para o vale E daí são duas salas As salas são individuais Então o nosso restaurante Com um home Só são apenas cinco mesas Então ele é realmente bem intimista As reservas são feitas Com 24 horas de antecedência De acordo com a nossa disponibilidade Então a nossa preferência É sempre do cliente hospedado Havendo a disponibilidade Nós atendemos externos Então o cliente Estando hospedado ou externo Ele vai consumir nesse ambiente Se ele estiver hospedado Ou ele comprar um café da manhã Ou um chá da tarde Normalmente nós vamos atender Neste outro ambiente Que é o nosso jardim privado Ele acaba sendo uma extensão Com a mesma proposta De decoração Mas um ambiente diferente Mas sim Então Que lindo Até para o cliente Sente que ele está em um lugar diferente Daí de manhã Se abre as cortinas Deixa o ambiente um pouquinho mais agradável Mais dia Isso aí Que não mais dia Muito bonito Muito lindo Isso Os artigos que são locais ou não? Dos quadros? Dos quadros? Não Nada local Esses quadros todos Nós estamos à venda Também no nosso site Tem vista para o nosso vario do longo Então a nossa madre 2 Que acomoda até 8 pessoas Hoje ela está montada para 6 Pois ela acomoda até 8 pessoas E depois a nossa madre 1 Ela acomoda somente 6 pessoas Com esse visual incrível Nossa Impressiona Que coisa linda A Ana e a Mari estão nos visitando hoje Conhecendo um pouquinho mais do hotel Coisa boa E o Luiz é o nosso concierge Sejam bem-vindos Obrigada Dos maravilhosos lustres tchecos A suave e exclusiva Fragrância no ar Tudo foi pensado e criado Sob medida para que cada momento Seja especial E sua estada inesquecível Então qual suíte nós podemos conhecer Então a gente segue para conhecer Um ou dois suítes aqui A arquitetura São três andares Esse é o primeiro andar Então hoje nós temos o suíte master E você tem que fazer Um ou dois suíte E você tem que fazer Se inscreva no canal. 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 E aqui então que vai ser servido o chá da tarde pra nós. Se inscreva no canal. 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 E aqui também. E compartilhe o vídeo pra mais pessoas conhecerem essa maravilha que tem aqui em Gramado, na Serra Gaúcha. Tchau!